Oração chamado Forte da Tortura 24 Horas Reza Brava Laroiê, pomba gira as sete saias, bela e poderosa mulher, rainha do amor e da sedução. Tu és a pomba gira as sete saias que tudo conquista, que reina soberana sob a luz do luar e que não falha em ajudar a quem precisa de seus poderes no amor, desde que ame verdadeiramente. Eu amo verdadeiramente uma pessoa e estou pedindo sua ajuda para ter o meu amado de volta. Traga-me esse ser que tanto me encanta e que tomou o meu coração e me fez sentir tanto amor. Eu nunca amei tanto uma pessoa e sei que esse amor é recíproco, mas a vida é traiçoeira e acabou nos afastando. Portanto, peço a ti, sete saias, que busque fulano e o traga de volta para mim o mais rápido possível. Toque o coração de fulano e o faça sentir o verdadeiro amor tomando conta de seu ser, correndo por suas veias, dominando o seu corpo e sua alma, fazendo ele ferver de tanto amor e paixão por mim. Que o corpo dele estremeça com tamanho sentimento e que sinta muita vontade de ficar comigo. Coloque minha imagem em sua mente para que ele se lembre de mim e de como é maravilhoso quando estamos juntos. Faça com que ele não pare de pensar em mim e sinta um desejo enorme de me ver, de me tocar, de me beijar e fazer amor comigo. Que sinta um fogo enorme ao pensar em mim e nos nossos momentos íntimos de amor e paixão. Pomba gira as sete saias, minha rainha, eu te peço, imploro e suplico assim. Vá aonde fulano estiver nesse momento e faça com que ele não descanse enquanto não vier ao meu encontro e seja meu homem. Que me ame completamente e exclusivamente, realize todos os meus desejos e vontades e seja submisso a mim. Que seja pelos poderes da terra, pela presença do fogo, pela inspiração do ar, pela virtude das águas, Eu invoco as treze almas benditas, pela força dos corações sagrados e das lágrimas derramadas por amor, Para que se dirijam até onde fulano estiver nesse momento e tragam seu espírito até a mim, Unindo seu espírito ao meu definitivamente, amarrando-o definitivamente e eternamente ao meu. Que seu espírito se banhe na essência do amor e me devolva o amor dele em dobro. Que fulano jamais queira outra mulher ou outra pessoa. Que ele tenha olhos e sentidos só para mim e me peça para ser sua mulher, seu eterno amor. Que tragam meu amor para mim. Laroiê, pomba, gira, sete saias, me ajude. Você, sete saias, que sofreu pelo amor de um homem que amava muito, eu te peço assim. Gira, vai mulher, gira. Gira ao meu favor trazendo para mim rapidamente, hoje, agora, ainda nesta semana, fulano. Bem apaixonado, manso, submisso, fazendo tudo o que eu desejo e me amando muito, com muito carinho. Minha rainha, pomba, gira, sete saias, faça com que fulano queira ficar comigo para sempre. Assim seja, assim será. Minha amada, pomba, gira, sete saias, sopre no ouvido de fulano meu nome. Juntamente com paixão, desejo, amor, loucura e saudade somente por mim, pelo meu corpo, pelo meu sexo, pela minha companhia, até o fim dos seus dias. Que ele necessite de mim, como se fosse o ar que ele respira. Ordenando assim, o ar move, o fogo transforma, a água forma, a terra cura e vai girando e a roda vai girando. Que fulano, trazendo para mim o meu eterno amor fulano, apaixonado o mais rápido possível, louco de paixão e amor e completamente caidinho por mim, completamente louco por mim e desesperado para ficar comigo para sempre. Que fulano venha para mim e fique definitivamente nos meus braços, como meu amor eterno e legítimo amante perfeito. Que ame única e exclusivamente a mim, seu nome, para que eu seja sua única mulher e amor, fazendo-me muito feliz com seu carinho, amizade, dedicação, lealdade e fidelidade para comigo, não conseguindo nunca mais olhar, falar ou ficar com nenhuma outra pessoa, pois seus olhos, pensamentos e sentidos estarão somente em mim, seu nome, sentindo-se bem e feliz somente ao meu lado. Que sinta a minha falta e venha ao meu encontro e me peça para que eu nunca o abandone. Ó poderosa pomba gira as sete saias, eu vos invoco e suplico. Que fulano sinta uma paixão imensa somente por mim e não consiga parar de pensar em nós dois juntos, namorando, ficando, nos divertindo juntos para sempre. Se afastando de vez de todas as mulheres e homens que podem influenciar negativamente o nosso relacionamento. Que fulano não resista e não escape da força do seu encanto, minha rainha sete saias, e venha ao meu encontro. Que venha até a mim para ficar comigo definitivamente e nunca mais ir embora. Se ele tentar resistir, não permita. Faça ele sofrer e padecer longe de mim. Que seu corpo não funcione bem enquanto não vier ao meu encontro para se declarar para mim. E dizer que me ama e que quer ficar comigo para sempre. Rogo e suplico que amarre fulano nos sete nós de sua saia e nos sete guisos de sua roupa somente para mim. Amarre fulano com todo o seu poder para mim, para que ele não consiga resistir, para que ele não tenha defesa e fique comigo. Para que ele seja meu e somente meu para todo o sempre, sendo o meu homem fiel e companheiro. Salve, pomba gira sete saias. Tenha misericórdia de mim, intercedendo junto ao Senhor Deus. Então, por favor, me ajude sempre. Saia do seu habitat e vai buscar onde estiver fulano, que me fez apaixonar e me desesperar por seu afeto. Traga nas suas ondas sagradas do mar vermelho do inferno, fulano, que me cativou, me enfeitiçou e me faz sofrer. Pomba gira sete saias, rainha do mar vermelho. Traga o anjo da guarda junto de quem eu quero sem defesa, humilde, compreensivo e me apoiando em meus desejos. Traga-me também fulano, amarrado, acorrentado e banhado na essência de meus desejos e de meu prazer. Minha rainha, pelo seu poder, pela sua força e pela sua honra, Dê uma chicoteada para que fulano se apaixone por mim, pois feriu meu coração e meus desejos. Prenda-o, porque ele fugiu. Acorrente-o para mim e para que sempre se lembre que eu acredito no poder do amor e no poder de Cristo e que ele volte para mim e não mais se vá. Acorrente-o por dentro, no coração dele, amarrando-o junto do meu. Que seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. Em nome das almas que sofrem por amor e dos corações sangrados pela dor, eu, seu nome. Espero que este meu pedido seja realizado. Agradeço por estar trabalhando a meu favor, Pomba Gira Sete Saias. Vou divulgar seu nome em troca deste pedido, de trazer fulano hoje e sempre para mim, seu nome. Amém. Você pode fazer com que essa oração chegue a mais pessoas. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e familiares. Você também pode nos ajudar a manter o canal ativo fazendo uma doação por PIX ou depósito bancário de qualquer valor. As informações estão na descrição do vídeo. Agradecemos o apoio, fique com Deus e até mais. Agradecemos o apoio, se inscreva no canal, ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho.